As autoridades dos Estados Unidos encontraram outros seis corpos no gigantesco incêndio que queima desde quinta-feira no norte da Califórnia, o que aumentou o número total de mortos no estado para 50. Ainda de acordo com as autoridades, 100 reservistas da Guarda Nacional dos Estados Unidos foram mobilizados para ajudar nas tarefas de localização de restos humanos, já que ainda há pessoas desaparecidas. O chamado Campfire, que está situado a 280 quilômetros ao nordeste de São Francisco e engoliu totalmente a cidade de Paradise, já é o mais mortífero da história do estado, além do mais destrutivo por ter arrasado quase 9 mil edifícios. Meios de comunicação locais apontaram que muitas das pessoas que ainda estão desaparecidas são idosos, alguns com mobilidade reduzida, e teria dificultado a evacuação. O incêndio começou na manhã de quinta-feira por causas ainda desconhecidas e desde que então queimou mais de 52 mil hectares de um terreno extremamente seco. A polícia local indicou que faz mais de 200 dias que choveu pela última vez na área. Por enquanto, os bombeiros conseguiram conter apenas 35% das chamas.